Quem é você e como conseguiu me encontrar? Eu não te conheço e nem sei como acabei te encontrando. Mas poderia te dizer... E aí? Como é que vai? Meu nome é Flynn Rider. Seu dia tá bacana, hein? Quem mais sabe da minha localização, Flynn Rider? Olha só, Lolinha. Rapunzel. Tá, saúde. É o seguinte. Eu tava numa roubada, andando pela floresta. Eu vi a sua torre e... Opa, essa não. Cadê minha mochila? Eu escondi. Num lugar onde você nunca vai achar. Tá naquele pote, não tá?